Saudações e sejam bem vindos! E no vídeo de hoje vou trazer spoilers sobre o próximo episódio de Capitão Tsubasa 23. A nova temporada do anime Capitão Tsubasa. Se você não sabe o que está acontecendo e chegou agora, eu fiz aqui no canal uma playlist com tudo o que você precisa saber sobre esta nova temporada, que vai contar a história do Mundial Sub-16. Então já deixe um comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que vai assistir também, e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o Youtube divulga o vídeo e isso ajuda muito. Lembrando, este vídeo contém spoilers do próximo episódio que vai ser lançado no domingo. Se você não assistiu as versões anteriores do anime ou não leu o mangá e não quer receber spoilers, infelizmente este vídeo não é para você. Deixe seu gostei, um comentário e só assista a este vídeo depois que assistir ao episódio. E para você que não se aguenta de curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo episódio, sem mais delongas, vamos lá. E já aqui no site oficial da segunda temporada de Capitão Tsubasa, temos as mesmas informações de sempre. O título do episódio, algumas imagens disponibilizadas e a sinopse do episódio. Episódio 13 – Juramento do Céu Estrelado Temos algumas de imagens disponibilizadas. A primeira começa com Katagiri e Roberto conversando. Essa parte, em comparação ao mangá, é quando Katagiri aparece para ver Roberto. Ele se informa de onde o time dele está jogando e aparece para conversar com ele. E ali ele faz o pedido de ajudar Tsubasa a se tornar um grande jogador profissional. A segunda imagem nós temos Juan Dias meio que celebrando alguma coisa. Imagino eu que essa imagem é após a partida da Argentina contra a Itália. que, sem o seu goleiro Gino Hernandes, perde muito poder defensivo. E Juan Dias, nessa partida, sozinho, consegue marcar cinco gols. Superando Schneider e Victorino, porque eles fizeram apenas três gols em suas partidas. E Dias, na sua estreia, já fez cinco. A próxima partida que nós temos é toda a seleção japonesa reunida à noite. Pois, em vez de irem para seus quartos descansarem, eles foram para o campo de futebol e fizeram mais um treinamento. E ali eles fizeram o juramento, que dá nome ao título do episódio. E a última imagem nós temos os olhos de Tsubasa flamejantes. Imagino eu que seja quando a Kabayashi chega para falar com ele, dizendo que na próxima partida contra a Argentina, ele deve anular totalmente Juan Dias e tomar o controle do meio campo. E ele responde que sim. Vamos à sinopse. Um estádio de futebol nos arredores de Paris. O ex-jogador da seleção brasileira, Roberto Hongo, estava lá. Ele foi falar com o Kataguiri, da Associação Japonesa de Futebol. Não diga a Asas, que na verdade é Tsubasa, que você está em Paris. Diz ele. Roberto, ex-mentor da Tsubasa, se sentiu culpado por quebrar a promessa de levá-lo ao Brasil. Nunca vou esquecer o dia em que me apaixonei pelo talento da Tsubasa e tentei transformá-lo em profissional. Roberto estreita os olhos nostalgicamente e começa a contar os dias de suas lembranças. Peço desculpas se a tradução está um pouco estranha, porque o site é totalmente em japonês e eu traduzi com o Google Tradutor, então tive que fazer algumas correções para termos um sentido. Analisado esses três elementos, vamos ver o pequeno teaser disponibilizado no final do último episódio. E o que nós podemos ver deste teaser disponibilizado é basicamente uma extensão das imagens disponibilizadas, onde mostra o treino noturno da seleção japonesa e o juramento sobre o céu estrelado. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final foi quem gostou do vídeo, então deixe um comentário, compartilha com um amigo para assistir também e deixe o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí